Acho que acabou que tá meio nervoso, o cara fica meio nervoso mesmo, depois que fica um tempo sem fazer, né? Sempre uma reestreia, o cara dá um friozinho na barriga, mas isso aí até a Fernanda Montenegro me disse que o dia que ela for subir ao palco e não der aquele frio na barriga, ela não quer mais ser triste. Tem que ter esse frio na barriga. Eu vou apresentar a Tribania domingo, dá um friozinho na barriga, muita responsabilidade, pro domingo agora você vai ter seis gols, mais duzentos mil pra um cara só. Imagina, Marinho, botar seis carros na tua garagem, mais duzentos mil, é grana, hein? Olha, quem está aqui comigo pra matar suas saudades, pra machucar o seu coração de vez e pra você se alegrar em definitivo é o meu amigo, meu irmão, de fé, camarada, Aimoré do Rosário, o Homem do Givi! Fala, querido! Bom dia, Osbam, bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Que saudade de ouvir essa voz, que saudade de ouvir essa voz. Ó, agora ele já estreou, agora ele já tá bem. Esse frio na barriga, acho que é normal, né? É normal, é normal. Porque a gente faz com responsabilidade, né, Moré? A gente faz com vontade de acertar. Aí, Moré, muita saudade do Rádio, é Moré. Quanto tempo fora do rádio? Ó, mais de um ano. Mais de um ano, né? E é uma coisa que pra gente é... A gente fica meio doente, né? A gente fica meio... Dá uma... Bate uma depressão, né? Eu diria que dói, né? Dói, né? Porque uma coisa que foi feita com carinho, mais de 30 anos no ar, a maior audiência do rádio, o melhor repórter policial do estado de Santa Catarina, né? De repente, vem de suas férias e é surpreendido que... Ah, não, você não tá mais na equipe, pô, que bacana, né? Que legal, que reconhecível. Como vocês entendem de rádio, né? Como vocês entendem de rádio? Parabéns. Nós entendemos aqui. Nós vamos trazer ele pra cá. Nós entendemos aqui. Aqui tem o Osmã Lincoln, aqui tem o Marinho Borba, aqui vai ter a Imoré do Rosário, tá? Aqui é rádio com locutores de peso, tá? Tem o Luiz Veríssimo, tem o João Francisco, tem o Perini, tem o Marcelo Santos, tá? É uma rádio forte e pesada. Aí, mulher, vontade de voltar pro rádio, querido? Estamos aí, né? Tá, tá. Saudade, é... Eu diria que era grande. Aham. Infelizmente, hoje estamos batendo essa saudade um pouquinho. E eu espero o Osmã voltar a fazer aquele programa que a gente fazia sempre. Com certeza. Na área policial. E nessa nova casa aqui, em companhia dos amigos, Marinho Borba, que eu diria que foi o homem que atiçou o Zaguedé, ofereceu ao Zaguedé essa oportunidade de voltar ao rádio. Por incrível que pareça, eu nunca fui, depois que eu deixei a outra lá, como se fala... A outra. Convidado pra voltar a trabalhar em rádio. A não ser numa outra aí que não é legalizada, eu disse não. Não, você é de rádio oficial. Você tem que ser em rádio oficial. Não vai trabalhar numa rádio aí que é mais ou menos, né? Exatamente. Tem que trabalhar numa rádio com licença, com autorização, como é a Clube, e a Clube com 10 quilowatts de potência. Mais do que a outra rádio, né? Exatamente. Mais do que a outra rádio. Hoje em dia, a audiência deles, eu vejo pelo meu retrovisor aqui, ó. Só que lá atrás, às vezes não dá pra enxergar. Às vezes não dá pra enxergar. Mas tudo bem, deixa eles pra lá, vamos nós aqui com o nosso negócio. O Aimoré do Rosário tá voltando pro rádio. O Aimoré do Rosário atualmente mora em Barra do Sul, tá? Ele tem uma mansão lá, tem uma mansão aqui, a mansão aqui ele liberou pros filhos. Estão curtindo a casa aqui. Claro que se ele quiser voltar pra cá, ele tem espaço, não é verdade? E até tem amigos nossos aí, como o Marinho Boba, convidou ele pra ficar na casa dele alguns dias e tal, nessa reestreia do nosso amigo Aimoré do Rosário. Marinho Boba, bom dia pra você, querido. Bom dia. Bom dia, bom dia, Osmã, bom dia, Aimoré, amigos ligados aqui na Clube, show da manhã. E vou dar um detalhe, as coisas acontecem, né? Tu vê bem, eu sou um cara que eu criei um hobby agora, de pescar. De pescar, por incrível que pareça, eu tava indo em Itapuá. Mas tá chegando de madrugada, pescaria, não? Isso, rapaz. Porque o Aimoré disse que no dominó, tu participou de mil campeonatos e nunca ganhou uma medalha. Nunca apareceu com uma medalha em casa. Nunca apareceu, só quero chegar quatro da manhã, três da manhã. Nem dei terceiro lugar, né? E um detalhe importante, que eu, na noite da qual eu estava pensando em pescar pra Itapuá, eu sonhei com o Aimoré. Aí, eu sonhei que nós estávamos trabalhando, calma aí, calma aí, calma aí. Sonhar comigo, bô? Deixa eu contar, que eu estava trabalhando com o Aimoré numa rádio. Me acordei pra Itapuá, disse pra minha esposa, vamos pra Barra do Sul? Vamos lá, falam que lá tem bastante peixe também, pra pescar. Aí, saí com a minha esposa, cedo, cedo, cinco e meia, seis horas da manhã. Ah, foi com a esposa? Sim. Ah, então tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. E por incrível que pareça, eu fui lá na boca da Barra, não pesquei nada e fui pra Salina. E lá, por volta das onze horas, eu disse pra minha esposa, vamos passar ali e visitar o Aimoré, que faz tempo que eu não falo com ele. Na casa ou num boteco? Na casa do Aimoré, na mansão do Aimoré. E chegando lá, a minha esposa ficou doente, nunca baixou a pressão e tal, e eu tive, o Aimoré chamou o Samu e eu tive que levar ela lá pro pé, lá da Barra do Sul. É mesmo? Passei. Emoção. Hã? Emoção. Emoção de te ver ao vivo. É, emoção de te ver ao vivo, você quer ideia. Só escuta essa. E sabe o que aconteceu? Eu retornei por volta de uma hora da tarde pra vir embora e passei na casa do Aimoré pra avisar pra ele que a minha esposa já estava bem e fiz questão de bater uma foto com o Aimoré. Aham. E coloquei no Face. Aí, o que aconteceu? A repercussão foi tão grande, tão grande, todo mundo, cadê Aimoré? É, e tal. E eu falei com a Grazi, da repercussão que deu, e eu, e você ainda falou lá na na Trimania, lá na TV. E eu via falando também pra Grazi, algumas vezes, pô, o cara pra estar aqui tinha que ser o Aimoré, não tem que trazer o Aimoré pra cá e tal. Mas a gente já estava pensando, pô, mas o Aimoré agora tá lá em Barra do Sul, de Certo já não quer mais e tal. Mas agora a Mosca Azul mordeu ele e agora ele vem. E eu tive a felicidade, eu tive a felicidade de ir lá, tu vê, se não fosse, se eu não fosse lá, de repente nem teria acontecido o que está acontecendo hoje. Então nós te agradecemos muito. Eu disse assim, não. Aí o pessoal lá no Face, bom, maninho, traz a Aimoré. Aí eu, conversando com a Grazi, voltei a retornar a conversar com a Aimoré, por telefone, e fui lá na casa dele semana passada. Bom, amoré. Aí ele disse, ó, eu vou estar lá, terça-feira, às dez horas da manhã. Nós marquei umas nove e meia, né? E eu cheguei às dez. Mas tá bom, cheguei um pouquinho cedo. É que foi dormir cedo ontem, de certo? Mas tá aí, eu acho que é importante, né? Nessa vida, eu sempre digo, não se leva a nada. Cara, eu gosto de ter uma amizade incrível, eu tenho com... Olha, poucas pessoas têm alguma coisa contra mim. Meu, olha, se tiver um... Ah, todo mundo vai somente, gente vê. Eu sou um cara... É parceiro, é irmão, cara simples, humilde. E você não sabe, Aimoré, a repercussão, por exemplo, só nos comércios... Essa entrevista tá sendo gravada e vai pro Facebook. Vai bombar, vai bombar. Eu fui lá nos comércios e disse, olha, eu tô trazendo a Aimoré. Meu, pode contar comigo. Sabe o que que é aquela... A aceitação dele é enorme, é impressionante. Onde que eu ia, e as minhas irmãs, uma das irmãs, eu tenho cinco irmãs, a mais nova tem 56 anos. Todas elas são fãs, fãs do Aimoré, do tempo do meu pai e tudo. É impressionante. Existem pessoas que têm uma consideração tão grande que, depois de anos servindo uma emissora, eu não quero falar mal, porque trabalhei lá há 31 anos, não deixar o cara se despedir dos ouvintes. Isso é triste. E isso, pra um cara como ele, que sempre respeitou, ouvinte em primeiro lugar, sempre respeitou muito ouvinte, não poder se despedir, eu tenho certeza que machucou bastante o coração dele. Mas Aimoré, fala alguma coisa pros teus ouvintes que estão sem te ouvir há algum tempo aí, o que que você gostaria de dizer? Olha, em primeiro lugar, mais uma vez aí... Não tem problema. Dizer aí, ó... Pode fazer... Os ouvintes aí, de que tudo isso eu pretendo, no futuro próximo, relatar aqui, aos poucos, no programa... Opa! ...que a gente vai apresentar e pro povão tomar conhecimento do que realmente aconteceu com o Zé Guedé. É, porque muita gente inverte histórias, né? Exatamente. Acabar acreditando aí, de repente, se se fala uma mentira, uma mentira repetida muitas vezes pode se transformar numa verdade. E ele tem todo o direito e toda a moral, moral do mundo, pra explicar pros ouvintes o que aconteceu com ele. Eu vou dizer, simplesmente, vou falar a verdade. Só a verdade. Só a verdade. Nada além da verdade. Aí, Moré, tem data pra estrear? Tá programado pro dia 11, segunda-feira que vem. Oba! Dia 11 nós temos o Homem do Gibi! Aí, Moré, eu sei que tu tá em Joivir, que tá com a filha ali. Como é que é o nome da filha? A Fernanda. Fernanda, querida, você e eu também, tô vendo que o Aí, Moré, é só pra fazer família, hein? Uma baita de uma filha acompanhando o pai num momento importante. Queria lhe parabenizar por isso, tá? Não é toda filha que acompanha um pai já mais velho, numa entrevista de trabalho, inclusive. Parabéns pra você, pela tua sensibilidade e pelo teu carinho e pelo teu pai, tá? Não gostei da palavra velho, não. Ah, velho! Usado. Ah, mas tá bom. Não, não, não. Você é jovem há mais tempo. É jovem há mais tempo. Aí, Moré, eu sei que você tá com a agenda aí, porque veio no bate-volta, tá na corrida. Mais alguma coisa? Quer se despedir? Não, eu diria que é dia 11, mas... Dia 11? Dia 11 tu não escapa, né? Dia 11 tu não vai escapar, nós vamos te buscar. Se não vier, nós vamos de qual gema? Tu vai ver. Carro da rádio, lá, Marinho. Obrigado, Osmar, pelas palavras aí. Ô, querido, tava com saudade de ti e me emocionei quando eu te vi, cara. Fazia tempo que eu não te via, porque é mais ou menos parecido com o que aconteceu contigo, aconteceu comigo. Então, tenha certeza que eu imagino perfeitamente o que você sentiu. Um apaixonado pelo rádio, o que você sentiu quando aconteceu o que aconteceu. Mas você vai explicar pros seus ouvintes e você deve essa explicação. Deu. Obrigado, querido. Obrigado, Osmar. Só pra alertar, é dia 11 ao meio-dia em ponto. Meio-dia até uma hora da tarde, o Aimoré do Rosário. Esse que falou é o Marinho, o padrinho. É, o padrinho do Aimoré agora. Muito obrigado pelas presenças. Vamos pro intervalo, voltamos já. Grazi, um beijo pra ti. E vamos postar esse vídeo aqui na internet, no Facebook, porque tem gente com saudade do Aimoré. Agora vai matar a saudade. Já matou no Marinho, vai matar agora também. Vai lá, manda aí, manda aí. Valeu, gente. Obrigado, manda. Informação, entretenimento, entrevistas, notícias, curiosidades. Tudo isso e muito mais todos os dias. Bom.